Música Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai que é bôlei Vai que é bôlei de campeão É nóis Seguei Aí tá trapinho Seguei Tadinho Eu, eu, eu Uuuuh É nóis Uuuuh Um Um Aennen ANEY 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 O Fábio vem pra nós Não pode, Fábio Eu sou o meu jogador Meu Deus, agora é no Parish Tem que ficar aqui, Fábio O Fábio é o líder O que defende a bola O que defende a bola Não vai, André Eu não fudo Levanta Boa Tá fácil Tá fácil Tá fácil Tá fácil Tá fácil Boa Tô nunca doido Boa 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 Olha lá o mato Vai gambar Aê gambar Cadê a tia Vera? Vamos precisar de mais dois Tá precisando ser negrafista aí, tá gravando Vai gambar Foi bom, foi bom Beleza, beleza 4x4 Essa é uma boa ideia Boa, briga a bola Acabou, tinha guardado 4x4 Olha o susto Boa Boa Gambar Boa Bota só um tapazinho Fica 4 Aí um pra cada lado Cada um do lado Pode ir Peraí, peraí Com a man Pare Com a man 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 Me Deixou Deixou Foi traço Ae! Fogui! Eu vou pra ele! Ae! Abaixou a mão, você é bom Não dá tempo, viu? Rombou, roubou Bora, fora, fora Ae! É nóis que herói Tá chorando? Vai chorar? Nosso campeão é maior que você vai chorar Ae! É Léo Boa! Vai, Babá Boa, Babá Boa, Babá Boa, Babá É nóis da pista, é nóis da pista Vai, Babá Vai, Babá Vai, Babá Vai, Babá Mas é sete Sete a sete Sete a sete Vai, Babá Taca direito Vai, Babá 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 Aqui no lado Aqui no lado Vai, Babá É aqui no lado Vinha Vem nela, amor Vem Vem Vinha Vem 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 A Vem Vem ção Vem 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 11 a 10 k Não A gente pôr o ponto, pôr o ponto, pôr! Calma, valerô! 1x11! Nós estamos jogando em um acidente grande véi! Tá alavancando! E aí, pegou fundo! Basta ver, Fábio! Basta de alto escuro, velho! Não tá enxergando! Tira o seu óculos! Fundo! E aí, campeão da escola! Campeão da escola aí! Deu o quê? Deu o quê? Vocês vão pra vocês, galera! Ô, tá sacando sua arma! Olha lá, meu Deus! Ô, eu não vou ficar no fundo! Ô, acertou minha testa, mano! Vou parar aqui porque... Sabe como é que é, né? Profissionais... Profissionais aqui é foda! Tio, volta aí, tio! Só tecnologia aqui, ó! É, gente! Faz a barreira aqui na frente! Vou começar a jogar igual o primário! Pega a bola com a mão! Pega a bola com a mão! É, não tá frita! Pega a bola com a mão! Pega a bola com a mão! E joga pra mim! Bota tá quente! Ele vai ficar jogando em mim! Pega a bola com a mão! Pega a bola com a mão! A unha não conseguiu por causa da minha unha! Vou levar pra trás pra gente! Onde eu faço? Pega a bola aí, vai! Panorâmica só pra mostrar o do light! Pega a bola com a mão!